Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Isabela, como assim um vídeo no meio da semana? É porque não teve vídeo domingo, então eu tenho que né, compensar pra vocês. Domingo a gente não teve vídeo porque eu tava sem voz, então eu não tinha como gravar vídeo sem voz. Eu até podia fazer mímica, mas eu acho que vocês não iam gostar muito. E agora que a minha voz visivelmente tá de volta, eu estou aqui pra mostrar pra vocês os livros que eu comprei na Black Friday. Eu não ia comprar nada, quem acompanhou a minha saga no Insta Stories viu que eu não ia comprar nada. Mas aí eu coloquei nos carrinhos, e aí eu vi que ia dar pra dividir, que não ficava assim tão alto, que ia ficar tipo o preço de dois livros, né, basicamente, sendo que eu ia pegar quatro. E aí quando vê, quando eu fui pensar de verdade, aparecia assim, sua compra foi confirmada. E eu falei, eita... Eu ainda não abri, eu estou aqui com a tesoura pra abrir com vocês, então é isso. Vamos tirar esse papel daqui né, antes. Vocês sabem que eu pra abrir caixa é normalmente um sufoco, porque o que que acontece? A caixa ganha de tipo 10 a 0, sei lá. Então é meio que um book haul barra unboxing, da Black Friday. E vocês vão ver que é... vocês vão entender já já o que eu vou falar. Vamos dar spoiler do resto do vídeo, né? Olha gente, eu estou ganhando dessa caixa. Ah, foi só falar, né? Será que eu tô rasgando o livro? Não. Consegui. Ah, porque eu tava cortando dois papelões ao mesmo tempo. Parabéns! Inteligência! Ah! Eu comprei na Amazon, foi a primeira vez que eu comprei na Amazon um livro físico. Normalmente eu compro só os e-books pro Kindle. Mas eu fiquei muito surpresa com a Amazon, ainda mais por ser na Black Friday. Por quê? Era o mais barato, né? Eu mostrei no meu Insta Stories, eu vou explicar já já como é que foi isso. Mas eu comprei na sexta e chegou terça-feira aqui em casa. E eu moro no sul de Minas. Então isso é muito raro de acontecer. No site tava previsto pra chegar a semana que vem. Lá pro dia 5. Então eu tava tipo, ah, dia 5 chega, tá de boas. É previsto, né? Tava achando de boa. E aí ontem eu cheguei do trabalho, tipo umas... 9 horas da noite. E aí quando eu cheguei o portão, eu falei assim, ah, peraí, tem uma coisa pra você. Falei, uai. Será que minha mãe deixou alguma coisa aqui? Não sei, né? E aí ele me entregou essa caixa e eu fiquei tipo, ah, arrasou a Amazon. Eu imaginei que por ser Black Friday talvez demoraria mais, porque muito livro, mas não foi assim não. Olha, temos muito papel aqui. Muito, muito papel mesmo. Que vai pro chão, depois eu cato. Vocês vão rachar os picos de rir quando verem... Agora tá vazio. Quando vocês virem os livros que eu comprei. Então vamos por partes, porque aí vocês já morrem de rir de verdade. O primeiro livro que eu comprei foi Ao Seu Encontro, que é Debbie Gleines. Que é a continuação de um dos últimos livros que eu resenhei lá no blog. Assim foi o último. Depois eu li o... Peguei... Não, eu li. Eu peguei O Último Adeus, Debbie Gleines. Depois eu peguei Para Sempre Minha, Debbie Gleines. E por último eu peguei Pegando Fogo. De quem? De quem? Debbie Gleines. Isso aqui é um unboxing de Black Friday da Debbie Gleines. Como assim, Isabela? Você comprou quatro livros da mesma autora? O que que acontece? Eu não ia comprar nada na Black Friday. Nada, nada. Porque eu tô com muito livro pra ler na minha estante. E eu tô com muito pouco tempo. Por mais que, né, a gente tente, a gente fala que não vai ter meta. A gente faça isso. É muito complicado. E tem uma série. Que é tipo assim, minha válvula de escape. Se eu tô estressada, se eu tô cansada. O que que é que seja. Sempre que eu leio algum livro dessa série eu fico mais leve. É uma série que eu leio muito rápido. Uma série de livros que eu leio muito rápido. E sempre encaixa em qualquer momento. E essa série é Rosemary Beach. Faz tempo que eu comecei ela. Tem um vídeo inteiro sobre essa série aqui no canal. Em que eu falo a ordem da leitura. E os livros que já tinham saído na época. Que não tinham saído todos. Agora realmente saíram todos. Dessa série. Então, é uma série que eu gosto de ler. Por mais que ela tenha muitos problemas. Tanto no sentido machista. Quanto no sentido de escrita em alguns momentos. Mas a Abby melhorou muito na escrita dela. O livro tem problemas. Mas a Abby foi melhorando isso durante a escrita. E não adianta. É um livro meu guilt pleasure. Eu gosto mesmo de ler essa série. E aí eu terminei esse último livro. Que eu não lembro agora qual foi o nome. A sua espera. Que é o que vem antes desse aqui. Esse aqui é a continuação dele. E eu fiquei meio órfã, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria continuar. Mas eu ainda não tinha. E aí eu... Quando eu terminei aquele. Eu fui olhar o preço. Falei... Quem sabe na Black Friday eu olhe. Vi quanto é que tava o preço. Mais ou menos. Vi que não tava valendo a pena na hora. Porque os livros da Abby Glamoura normalmente são baratos. Mas não tava tanto. Deixei pra lá. E aí o que eu fiz? Eu... Na Black Friday. Como eu mostrei no... Como eu mostrei no... 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 No stories. Eu montei um carrinho na Amazon. Um carrinho na Starive. Um carrinho na Submarino. Com esses quatro livros. Coloquei mais alguns. Mas aí... Deixa pra outro momento. Quando eu receber meu décimo terceiro. Quem sabe. E aí eu coloquei tudo no carrinho. E aí eu comparei. Na Starive foi o que ficou mais caro. Ficou... Acho que seis reais mais caro. E aí... A Amazon e a Submarino ficou com sessenta centavos de diferença. A Amazon ainda assim ganhou. E aí eu acabei comprando pela Amazon. Porque valeria mais a pena. Sendo que a Starive era seis reais mais caro. E a Submarino sessenta centavos. E sessenta centavos é muita coisa. São dois pãozinhos de cebola na pedaria aqui do lado. Aí... Aí eu comprei. Mas assim... Por que quatro Debbie Glides? Porque eu quero muito completar essa série. Eu quero muito terminar. E são livros que eu sei que eu vou ler. Assim... O mais breve possível. Que eu vou ler mesmo. Que eu vou devorar. Que eu sei que vão valer a pena o dinheiro que eu peguei neles. Sim. Como eu falei antes. Eu sei que tem problemas. O interfone tá tocando. Aguenta bom aí. Pronto. Ah tá. Obrigada. Meu almoço chegou. Então vamos terminar logo que eu tô com fome. Então é basicamente isso. São livros que pra mim valeram muito a pena. E é isso. Então esse é um unboxing barra book haul. Da Abby Glides e da Black Friday. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Por mais que eu esteja segurando os livros de cabeça pra baixo. Se vocês já leram algum deles. E se você tá curioso pra conhecer, como eu falei, tem o vídeo aqui sobre a série toda. E lá no blog tem as resenhas dos livros que eu já li até agora. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. E eu quero saber se você comprou alguma coisa na Black Friday. Se você jurou que não ia comprar que nem eu e acabou comprando. Conta aqui pra mim o que você comprou de livro na Black Friday. Pra eu me sentir melhor. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo. Clicar em gostei que ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito e quer acompanhar essa loucura. É só vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se. A gente se vê domingo. Normal. Por mais que esse vídeo tenha saído uma louca na quarta-feira. E é isso. Muito obrigada por assistir. A gente se vê. Agora eu tenho muitos livros que me fazem bem pra eu ler. E eu estou muito feliz com isso. Inclusive um provavelmente eu já vou ler hoje. Alguém me segura? Porque eu tenho que trabalhar. E tchau! Tchau! Tchau!